Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conheceu, eu sou a Flávia, moro em São Paulo e aqui nesse canal eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, espero que gostem. Andei um pouco sumida aqui do canal, é que produção que sempre me ajuda com os vídeos, ele tá muito ocupado, então eu fui gravando várias partes do meu dia, tudo que eu conseguia gravar eu fui gravando, juntamos e vamos soltar o vídeo agora. Se você está chegando hoje, não se esqueça de se inscrever e também deixe o seu like que isso me ajuda bastante e pode deixar aqui nos comentários também o que você quer que eu mostre mais sobre a minha vida, já mostrei bastante coisa. Se gostar desse vídeo e quiser me conhecer um pouco mais, também pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores que algum possa te interessar também. E como estamos em quarentena, tem que ser ideia de coisas que dê pra fazer aqui em casa. Agora fiquem com o vídeo e na sequência eu já estou gravando outros vlogs também. O almoço de hoje, eu peguei o molho de ontem que eu mostrei já no vídeo anterior, cozinhei macarrão, parafuso, o arroz é o que já tinha pronto, aquele arroz que produção fez com açafrão. E aqui na pressão está cozinhando feijão com bacon, vai ser um almoço bem simples, como sempre, do jeito que eu gosto. E de salada é repolho com grão de bico, que é o que tinha aí. Joguei o macarrão aqui dentro, agora eu vou mexer. Acho que dá pra pôr mais macarrão. Coloquei todo o macarrão, agora eu tô colocando salsinha e cebolinha, pra deixar a comida mais temperada e mais colorida. Hoje aproveitei que tá sol, vou mostrar pra vocês o que eu lavei. Fogãozinho continua aqui, plantinha que a minha tia deu continua aqui. Aqui tem pano de chão, tapetinho do banheiro. E como o sol tá bem forte hoje, eu aproveitei pra lavar os bichinhos de pelúcia grande. O Snoop e a Hello Kitty vão ficar aqui no sol. A piscina tá bem limpinha, a produção limpou ontem. Toda semana vem um rapaz limpar, mas por causa do coronavírus a gente acabou cancelando e a produção mesmo que tá limpando. Pronto, tô entrando agora aqui no estúdio de gravação. Pediram pra eu mostrar os bastidores. A gente já tentou deixar gravando na hora que a gente tá fazendo filmagem pros canais infantis, mas como tem só um tripé e produção fica direto olhando ali pra ver foco, essas coisas, ficou impossível gravar pra dois canais de uma vez só. Então eu vou tentar explicar. Nessa cadeira eu fico sentada mostrando as coisas. No caso, pra esse vídeo era do canal Toy Cake Tia Flá. Essa outra cadeira, ele que fica sentado olhando aqui pra câmera pra ver o que eu tô fazendo. Se eu tô centralizada, se o foco tá bom. Depois que termina o vídeo, a gente coloca as surpresinhas que abrimos, tudo dentro de uma sacola. Tá tudo aberto. Daí depois, mais tarde, eu separo uma por uma pra fazer doação. Quando é Kinder Ovo, eu coloco tudo dentro desse saquinho, porque a gente também dá esses Kinder Ovos, eu não como. Aqui a gente acabou de gravar, então, o que eu vou deixar separado eu deixo aqui no cantinho. E pendurado no tripé, eu deixo essa outra sacolinha com o lixo, que são as embalagens dos ovinhos que eu abro. Esses lixinhos que aparecem durante o vídeo. Do outro lado fica a tesoura. O cenário é bem simples. São duas cartulinas coloridas grudadas na parede. E aqui embaixo também. Tudo que ele tá filmando aqui na câmera, eu vou acompanhando pelo notebook. E deixo sempre uma garrafinha de água também, porque como fala muito, a garganta seca. Então, toda hora eu tô tomando água. Suqui geralmente fica aqui. Suqui! Ela gosta de ficar escondidinha aí na caminha de morango. Ela dorme. Às vezes eu deixo embaixo da mesa ali de gravação. Mas quando tá muito calor, eu deixo aqui na porta, porque fica o ventilador ligado pra cá. A gente não pode ligar o ventilador ali no estúdio, porque senão faz barulho. Aqui na cadeira, a gente vai, pra conseguir gravar mais de um vídeo, a gente vai amontoando tudo o que gravou. Aqui no balcão deixa também tudo o que já gravou. E depois eu arrumo de uma vez. Aqui tem as coisas da minha sogra. Vamos fuçar! Como ela acorda muito cedo, ela sobe e fica aqui mexendo nas coisinhas dela. Tá a maior bagunça aqui em cima, porque eu lavei toalha de banho, toalha de rosto. Deixei no varal ali, porque de manhã bate sol ali, já tá tudo seco. E agora vamos começar a fazer o nosso almoço. Aqui na parte de fora. Olha o fogãozinho, é aquele que a gente já mostrou com outro vídeo, fritando peixe. Que produção fez peixe? Hoje vai ser bife. Nossa, faz muito tempo que eu não como um bifinho. Ontem à noite a produção já deixou temperado com alho, um pouquinho de orégano, que ele fala que dá um gostinho bom e dá mesmo, um saborzinho bom. E sal, tempero normal. Colocou um fiozinho de óleo na frigideira. E agora... Ah, e minha sogra já preparou o arroz, vou mostrar lá embaixo. Salada também ela preparou. Ah, é feijão a gente já cozinhou. Não gravei, não mostrei cozinhando feijão, porque já tem vídeo aqui no canal da produção fazendo feijão. Esse fogãozinho, acho que muita gente vai perguntar, ele é a gás, mas é uma latinha de spray que vai aqui. No vídeo anterior, ou há dois vídeos atrás, a produção mostrou como que monta esse fogãozinho. É bem prático, e como aqui do lado tem a churrasqueira com exaustor, eu prefiro que faça fritura aqui na parte externa, pra não sujar muito a cozinha, senão depois que frita as coisas, eu tenho que ficar limpando armários, paredes, chão, dá muito trabalho. Como a gente trabalha em casa, não dá pra ficar fazendo faxina pesada todos os dias que faz fritura. Apesar de que a gente quase não faz fritura, mas já pegando esse costume de quando faz, é aqui na parte de fora. Aí a gente passa álcool em todo o balcão. Dá pra comer aqui também, nessa mesa, mas como é só fritar o bife, a gente prefere lá embaixo. Olha, eu lavei tapetinho de banheiro. Ah, eu acho que eu já mostrei. Pano de chão, tapete de banheiro, lá fora estão as pelúcias no sol, pra secar bem e não embolorar. Os patinhos continuam aqui, mas eu vou doar esses patinhos, porque ninguém usa mais. Agora vamos descer, pra ver o que a sogra está aprontando sozinha aqui nessa casa. Ela ali sentada no sofá, tá cuidando da mife. Eu não vou mostrar o rosto dela, porque ela não quer aparecer. Deixa eu ver se a sogra arrumou o quarto dela hoje. Se não arrumou, hoje... Arrumou? Ah, bom, senão eu ia tomar bronca, porque ficar aqui em casa e bagunçar não dá, não. Gente, a minha sogra zoou o dia inteiro e eu zoou com ela também. Ela deixa as coisas dela tudo arrumadinha. Será que ela fez o arroz? Aqui embaixo da escada, eu tô deixando fruta. Como a gente comprou bastante fruta pra deixar estocado, pelo menos por uma semana ou duas, e na cozinha tava batendo muito sol e estragando fácil. Então a gente colocou ali embaixo da escada, ó. Tem laranja aqui, aqui é o lixo que daqui a pouco vão passar pra recolher. Lixo reciclável, a flor que morreu, e aqui é lixo normal. Os sapatos eu já expliquei pra vocês, que são sapatos que a gente usa fora de casa, não usa dentro. E ela fez o arroz mesmo, ó. Arrozinho temperado. Aqui atrás fica essa bagunça, porque como escorredor de louça é pequeno, logo enche de louça, então eu coloco aqui num pano de prato limpo. Aí bate sozinho, seca rapidinho e já vou guardar. Acabei de fazer meu prato. Feijão, arroz e macarrão. O feijão e o macarrão é resto de ontem da janta. Agora tem o bife, salada de repolho com grão de bico também. E suqui tá ali do lado, bife não quer subir. Laranja pra comer depois do almoço. Tinha me perguntado se a gente não faz suco. Dificilmente a gente faz suco natural aqui em casa. Mas laranja, alguma fruta depois do almoço a gente sempre consome. Os dois tão falando lá na cozinha. Ah, e o prato parece que tem muita comida, mas a gente come com prato pequeno. Já exatamente por causa disso. Porque se eu pegar prato grande, eu vou encher o prato grande de comida. Então eu prefiro pegar pratinho pequeno e encher o pratinho e achar que eu tô comendo bastante. Ó o prato da sogra. Ah, precisa colocar bife. É, o bife. Pode pegar. Fica mais bonito, né? É. Sogra, todo mundo tá falando que tá gostando de você nos vídeos. Eu vou mandar você pra casa deles, tá bom? Tá bom. Ô, bifão, hein, sogra. Sogra tá comendo bem. Tá aí. A laranjinha dela. Ontem à noite eu fiz beijinho pra comer de colher. Agora eu vou pegar meu bife também. Ó, vou pegar um bife grande também. Nunca tem bife aqui em casa. Quando tem, tem que aproveitar. Ó o tamanho do prato. Minha nossa. Ó o prato da produção. Arroz. Esse arroz é o restinho de ontem da janta também. Não, é o resto de ontem do almoço. Aí ele gosta de feijão em cima, não pegou macarrão. Vai pegar bife e salada. Só tem mais um repolho. Quando acabar o repolho a gente vai sentir falta de salada. Porque toda refeição aqui em casa a gente gosta de comer com salada. Tem repolho roxo. Ah, tem repolho roxo ainda. Agora vamos comer e volto depois pra mostrar um pouco mais do meu dia. A produção tá me zoando. Falando que eu não consigo nem cortar o bife porque a comida tá caindo tudo do prato. E olha que nem tem salada no prato ainda, hein? Ah, é? Ah, a Mife quer subir aqui pra cadeira. A Suqui fica pedindo comida. Quando a Mife quer subir, ela mesma pede pra subir. Daí eu coloco ela aqui em cima. Ficam olhando. Mas elas acabaram de almoçar. Deixa eu comer em paz, produção. Sogra, agora você tá descascando. O que você tá descascando, sogra? Como? O que você tá descascando? Laranja. Laranja? Você tá furando toda a sua laranja. A minha tá direitinha. Eu demoro... É, eu demoro pra descascar, mas sai bonitinha. A produção é o mais devagar pra comer. Ele mastiga muito e é o certo. Agora eu e a sogra não. Já come tudo, mastiga rápido e engole. E como chama aquele docinho que tem um palitinho e uma bala na ponta? Palitinho e uma bala? É, bala na ponta. Qual? Pirurito? Pirurito! Agora eu vou continuar descascando minha laranja. Ai, que tá azedo! Não reclama não, sogra. É o que tem? Que tá azedo! Gente, produção tá dormindo ainda. Então, eu estou me virando fazendo crepioca. Do jeitinho que uns inscritos me ensinaram. Colocando queijo ralado e requeijão também na massa. Pra ficar com gostinho de pão de queijo. Ontem eu já fiz, achei uma delícia, bem melhor do que eu tava fazendo. E tô fazendo de novo. Fiz pra minha sogra também, ela já está comendo. Gostou assim? Beijinho que eu coloquei. Uma delícia! Beijinho! Eu fiz tipo pão de queijo fake, que ensinaram e ela tá colocando o beijinho. Uma delícia! A minha filha tá aqui. Bom! Agora eu vou mostrar a produção. Quando ele tá dormindo, a gente vai se virando fazendo alguma coisa pra comer. Outra dica que deram também é pra não colocar óleo, que assim você sabe quando virar a crepioca. Já tá bom. Agora é só comer. Vamos ver o que está acontecendo aqui na cozinha. Giló, Giló! É bom porque a sogra mesmo irrita o filho dela. Ele detesta Giló. E o que ela tá fazendo pro almoço? Giló, Giló! Eu também gosto. O filho dela aqui não gosta. É, uma delícia. E deve estar perguntando. Flávia, você coloca a sua sogra pra fazer comida? Claro, aqui não é colônia de férias, né sogra? É! Ela tá fazendo o almoço todo hoje, sozinha, e eu vou limpar a casa. Aqui ela já deixou de molho, vai fazer salada. Essa panela de arroz japonesa, pra fazer o arroz japonês, que é aquele sem tempero todo grudadinho. Tem louça ali secando. O que você ia falar, sogra? Acho que já tá bom, né? Al dente, você gosta? Tanto faz. Eu vou desligar. Almoço ficou pronto. Vou comer arroz japonês. Esse aqui também é uma comida, acho que japonesa. É tofu, que é queijo de soja, com molho apimentado, com um pouquinho de carne moída e cebolinha. O Giló que a minha sogra fez, é o alho. E a saladinha que ela fez também. A produção não gosta de Giló, mas ele também sempre tenta experimentar. Então ele pegou e ele tá comendo o resto da janta, que é estrogonofe. Mas estrogonofe com arroz japonês. Porque não tinha arroz brasileiro. E minha sogra comendo comida japonesa com banana. Nunca vi isso. Hã? Novidade, né? É novidade. Agora vamos comer. Não vou me filmar, porque eu estava fazendo faxina na casa e eu tô só o bagaço. Ah, e tem suco de limão. Esse suco sem açúcar. Bem gostoso. Não tem detergente. O que que seu filho falou? Vai economizar detergente. Tá difícil de economizar. O filho fica dando bronca nela, porque ela gasta muito detergente. É, então tem que lavar uma esponjinha assim, ó. Tem que lavar tudo. Como tá na quarentena, não pode ficar saindo, tem que economizar. Só tem mais um, né? Fazer o quê? Agora eu vou subir pra gravar os vídeos infantis, enquanto ela termina aqui. Voltei, gente. Amanhã a sogra vai embora, está arrumando. Deixa eu conferir tudo que ela está levando. Roupa suja. Ela trouxe lençol da casa dela, porque ela assistiu no vídeo que eu não passo lençol. E ela passa tudo. Eu coloquei lençol daqui de casa pra ela. Ela foi e colocou o dela em cima. Acreditam? É, eu trouxe tudo passado. Tudo passado pra ela ter que estar. Tudo passado. A Mif conferindo se a avó não tá levando nenhum brinquedinho dela embora. E a suki? A suki também. A suki que você tá fazendo, suki? Conferindo tudo. As torradinhas que ela trouxe tá levando de volta, porque a gente nem comeu e nem vamos comer. Esse também, um biscoitinho japonês de arroz, pode levar. Vai levar tudo embora. É, a gente não comeu. Agora eu só quero saber de comer crepioca. Aqui tem coisa dela ainda. No banheiro ainda tem coisa dela. Amanhã eu pego as coisas. Ai, não vai embora agora? Não, só amanhã. Depois do café, depois que toma o café. E a suki? E a suki? E a gente pensou que fosse agora, suki? Nossa, só depois que toma café. Chama a suki. Chama a suki. Suki, vem. Oh! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quem ainda não me acompanha lá no Instagram, é Fly Produção. Não é Fly Produção Vlogs, é Fly Produção. Vou deixar aqui embaixo pra você acompanhar também que eu comecei a gravar story. Quando eu não consigo gravar vlog, eu vou começar a soltar stories lá do que eu tô fazendo. Então, Fly Produção. Espero vocês por lá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.